Em visita à freguesia sobre Tâmega, tivemos a oportunidade de visitar o andamento das obras do Hotel Termas Caldas de Canaveses, um hotel com 54 quartos e é um investimento fundamental para o desenvolvimento social, económico e também turístico, naturalmente, quer da freguesia, quer do Conselho do Mar de Canaveses. Um investimento abultado, de grande relevância e que vai, certamente, fazer toda a diferença naquilo que é a vida social e económica da região. No seguimento da visita, tivemos também a oportunidade de acompanhar as obras relativas ao ciclo urbano da água, quer naquilo que diz respeito ao abastecimento da água, quer no que diz respeito também à questão de saneamento. No mesmo seguimento das obras, tivemos também a oportunidade de verificar já a reparação da pavimentação da Estrada Nacional, que já se encontra quase realizada e uma obra fundamental para o desenvolvimento desta freguesia, porque tínhamos aqui algumas situações dramáticas naquilo que diz respeito à questão da drenagem de esgotos a seu aberto. Temos vindo a realizar um investimento aqui no Parque Fulvial do Tâmega, desde a construção das casas de banho, à eletrificação de uma parte pedonal que ainda se encontrava por certificar, bem como a resolução de alguns passivos ambientais, nomeadamente no bairro do Pisao Novo e aqui junto à Ponte de Canabeses.